Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo do capítulo do livro da Júlia Faria. Vamos para o próximo capítulo. Gente, eu estou amando fazer esse vídeo sobre esse livro. Capítulo 4. Timing is a bitch. Sempre penso muito nas voltas que a vida dá, nas pessoas que vão e vêm. Histórias inacabadas que a gente larga no meio do caminho e que depois cismam em retornar para assombrar. Ou somar, ou os dois. Quando o passado volta a ser presente, quando a gente é obrigada a encostar o presente num canto qualquer, para então parar de dar murro em ponto de faca, de ficar batendo a cabeça em porta que está fechada, aceitar os sinais que a vida dá. É um dia depois do outro, perder para poder ganhar. E achar graça de tudo isso, do bom e do ruim. O ruim também tem um tanto de coisa boa dentro, pode acreditar. O ruim, às vezes, pode ser um bom lugar para se estar, por mais bizarro que isso possa soar. Eu me lembro de uma conversa com uma amiga que estava com o coração partido, naquele estágio terminal de quando o cara não deixou a opção, te obrigando mesmo a desistir dele. O que eu acho muito mais honesto do que os que ficam em cima do muro, vale registrar. Gastei uma hora de frases de efeito para tentar levá-la para esse lugar, o tal prazer na dor. Olhar de frente, poesia no caos. Gosto tanto desse termo que me apropriei dele. Traz conforto, e estava tentando confortá-la assim. O negócio é que a gente vicia em ser cabeça dura, foca numa coisa e ninguém no mundo consegue te fazer mudar de ideia. São meses, às vezes anos, com a energia toda direcionada para uma pessoa só. Oi? Você terminou ontem? Então dou um desconto. Porém, daqui a um ano a gente não pode mais estar falando disso, né? Aliás, em uma semana espero que a conversa já seja outra. Um dia de cada vez, tudo bem, mas sem estagnar, sem pressa. Só que temos que avançar um passinho a cada dia. Vez ou outra dar um passo para trás, normal, para logo depois vir com mais dois para frente. Tanta gente no mundo pensa em um desperdício que é jogar todas as possibilidades da sua vida numa pessoa só. É arriscar demais. E aí até acontece, você fica com essa pessoa e é maravilhoso, enquanto dura, mas dura pouco. A pessoa muda de país ou volta com ex, ou qualquer outra coisa que faça com que ela desapareça com a mesma força e intensidade com que apareceu. Acontece nas melhores famílias. Não pense que é pessoal, absolutamente nada pessoal. Eu já estive nessa situação e é provável que mais um tanto de gente que você conhece já tenha passado por ela também. Bom, vamos lá. Pelo que eu entendi aqui, ela fala de duas situações distintas. Uma de você estar numa situação ruim, né? Que ela fala às vezes de não ficar batendo a cabeça em ponta de faca, blá blá blá. Enfim, importa que tá fechada. Então, eu vejo assim, duas situações distintas aqui. Uma que é você estar num relacionamento que não está te fazendo bem, que não está te fazendo feliz. Ou às vezes num relacionamento que às vezes só você tá, sabe? Tipo, só você quer estar naquele relacionamento com a outra pessoa, não. Eu tô com uma amiga exatamente nessa situação e assim, é difícil o que eu vou falar, mas é a mais pura verdade. Se você tá numa relação em que só você quer estar e, tipo, por exemplo, o cara não quer namorar com você, ele só quer ficar, não quer mais nada. Tipo, só quer ficar. Porque, tipo, né, convenhamos. Tá bom ali, né? Por que que ele vai terminar com você? Não é que ele não goste de você, ele gosta de você. Porém, ele não gosta o suficiente pra largar a vida boêmia e a vida boa que ele tem com outras também. Ele não gosta o suficiente pra querer estar só namorando com você. E isso é muito ruim, né? Porque, é o que eu falo, cara, a gente tem 7 bilhões de possibilidades no mundo. Por que que você vai desperdiçar a sua vida com uma pessoa que não está tão afim de você? Eu tô falando essa frase porque tem um filme que chama Ela não está... ele não... acho que é ele ou ela, enfim. Ele não está tão afim de você. E é isso. É difícil a gente perceber isso, é difícil a gente encarar quando a gente tá num relacionamento. Mas, cara, é a mais pura verdade. Quando o cara estiver muito afim de você, quando o cara estiver gostando muito de você, meu, ele vai largar o mundo para estar com você. Simples assim, entendeu? Ele vai querer namorar com você, ele vai querer ter um relacionamento sério com você. E, tipo, se passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e vocês ainda estão ficando, meu, na boa. É porque ele só quer isso com você. Desculpa quem tá passando por essa situação. Então, eu sei que não é fácil, mas é a mais pura verdade, cara. Porque quando você tá muito afim de uma pessoa, quando você tem muita certeza daquilo que você sente, daquilo que você quer, você não perde tempo. E quem aceita uma situação dessa, aí sim, está perdendo tempo. Porque, meu, você tem um milhão de possibilidades no mundo, 7 bilhões, no caso, e você tá desperdiçando a sua vida com uma pessoa que não quer nada além de alguns minutos com você, sabe? Claro, você pode estar na mesma situação. Você pode estar numa situação em que você não tá tão afim do cara, mas que você gosta de passar o tempo com ele, que você não quer estar num relacionamento e ok. Mas aí, esse tipo de relação vai te fazer bem, esse tipo de relação vai te fazer feliz, esse tipo de relação vai estar te dando aquilo que você quer também. E, beleza, não tô aqui pra falar que todo mundo precisa de relacionamento. Muito pelo contrário. Eu não acho que as pessoas precisam estar num relacionamento para ser feliz. Eu acho que a gente pode ser feliz sozinha. E, obviamente, quando a gente encontra outra pessoa, a gente transborda tudo aquilo que a gente tem de bom, toda a felicidade, toda a alegria, todo o amor, todas as coisas boas, coisas ruins. Mas, enfim, não é exatamente isso que eu tô falando. Mas eu acho que, se não tá te fazendo bem, se ele não tá te trazendo aquilo que você quer, aquilo que você espera, por que estar com ele, sabe? Eu vou ser meio coaching aqui e falar o que você quer da sua vida? Qual o seu sonho? Você tem que fazer coisas, né? Você tem que tomar atitudes que vão ao encontro daquilo que você quer, do seu objetivo. E não vão de encontro. A questão é essa. Não é você ir atrás de relacionamento, ir atrás de uma pessoa te fazer feliz, que quer estar com você, que te ama lá. É isso. Se é isso que você quer. Mas pode ser que não seja. Tá tudo bem também. A gente respeita, cada um quer uma coisa diferente. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que... Esse negócio de ser coaching é tipo... Meu, você tem que ver o que você quer pra sua vida. Pensa assim, cara. É muito simples. Se você começar a pensar que a sua vida é única e que, assim, ela pode acabar a qualquer momento, porque, de fato, ela pode acabar a qualquer momento, eu quero que você pense aí. Você tá onde você quer estar? Ou você está fazendo, você está tomando atitudes que, pelo menos, vão tentar te levar onde você quer estar? Que eu acho que é isso que é importante. Porque você pode não estar ainda onde você quer estar porque não é o momento, porque não chegou a hora, porque Deus não quis, enfim. Todas as coisas que vocês podem acreditar. Mas, assim, você tá tomando atitude que vai te levar nesse caminho? Isso agora eu tô falando de tudo, tá, gente? Eu não tô falando só de relacionamento, não. Mas é tudo. Uma outra coisa que ela fala aqui é de você... Que é a coisa da mesma coisa, né? Que é você insistir numa pessoa que não está tão afim de você. Mas, necessariamente, não estar num relacionamento. Você já teve um relacionamento e você terminou com a pessoa. Eu já passei por alguns relacionamentos de termina e volta, termina e volta, termina e volta, termina e volta, termina e volta. E eu não vejo muita vantagem nisso. Eu acho que as pessoas são capazes de terminar, aprender e voltar. Mas, cara, isso só acontece quando a pessoa quer. A pessoa, ela só vai... Vocês só vão conseguir, eu acho, retomar um relacionamento se os dois estiverem muito afim, se os dois quiserem ter aprendido com os erros do passado. Uma pessoa só não faz nada sozinha, assim, no relacionamento, né? Você faz sozinha na sua vida, né? Porque a gente é dono da nossa vida. A gente tem que se apropriar. A gente tem que aprender a se apropriar da nossa vida. E é aí que eu falo de você tomar atitudes que vão te levar nos caminhos que você quer estar. E você não consegue ter o controle da vida do outro. Então, eu acho que você só vai conseguir voltar num relacionamento do passado se os dois quiserem, se os dois estiverem muito afim, se os dois quiserem ter aprendido com os erros do passado e mudarem, e se proporem a mudar por eles. Não, assim, eu por mim e o cara pelo cara, enfim. Não por outra pessoa. Essas mudanças por outras pessoas, elas nunca funcionam. Acho que eu falei nisso já no vídeo passado. Nunca funciona, cara. Porque eu vou mudar pelo outro, só que eu não vou estar feliz comigo porque eu não queria aquela mudança. E no final, o outro também não vai ficar super feliz porque ele não vai ficar feliz de não te ver feliz. Fora que, assim, se ele perceber que você está mudando por ele, talvez ele pense que você não tem mudado tanto. E, de fato, talvez você não tenha mudado tanto. Enfim, é complicado, mas eu acho que... Não vou falar nunca voltem, porque eu vejo experiências na vida de pessoas que voltaram e estão com o pezinho na altura aí. Mas eu acho complicado e eu acho que os dois têm que querer muito. Só isso. Mas se alguém não quer, que é o caso que ela está falando aqui no livro, né, você voltar no passado com um cara que não está tão afim de você, de novo, nessa frase, Ai, gente, mola pra frente, né? É aquela história, acho que eu também já li um capítulo logo no começo. Se não deu certo, foda-se. Vamos praticar o amor ao próximo e vamos focar no próximo ou focar em você, enfim. Mas não vale a pena. Eu sempre penso assim, não vale a pena sofrer por alguém que não quis estar com você. Não vale a pena sofrer por quem não quis peitar um relacionamento com você. Não vale a pena sofrer por alguém que não quis lutar por você. Eu penso muito nisso e isso me livra de muitos sofrimentos. Então, assim, é uma dica que, na prática, eu faço na minha vida e me livrou de muitas lágrimas desnecessárias e muitos sofrimentos desnecessários que agora a gente tá aí, ó, na vida, feliz. E é isso, a hora de cada um vai chegar e você vai encontrar a sua tampa e acredita nisso, foca nisso que você vai encontrar quando você menos esperar. É o famoso quando você menos esperar com a pessoa que você menos espera, sabe assim? Mas vai acontecer. E são tantas desculpas que a gente inventa nessa hora. Tem um monte de amiga com a mania insuportável de querer fazer a coisa dar certo de qualquer jeito. De inventar desculpas até para o outro. Você está lá dizendo que aquilo não vai dar em nada, é meio óbvio, mas ela quer te convencer de que não, de que ele provavelmente acabou de sair de uma relação séria, está muito cedo pra se envolver, que a hora de vocês vai chegar e a pessoa fica lá, de novo, batendo a cabeça, em porta fechada. Eu já ultrapassei muito o limite quando mais nova. Eu já esgotei todas as possibilidades e um tanto de relação errada que vivi. Hoje não mais. Chega. Então é melhor pular fora quando a gente ainda tem alguma dignidade? Quando o relacionamento ainda não foi banalizado? Assim, ninguém faz com a gente o que a gente não deixa. Então é só saber quando o seu limite chegou. É isso. Eu acho que se você está passando por uma situação ruim, se você não está vivendo a vida que você quer viver, de novo, é aquilo que eu falei. A gente tem que se apropriar da nossa vida, sabe? E se a gente não está vivendo aquilo que a gente quer viver, é porque a gente não está permitindo. E se a gente... Pior, se a gente está vivendo aquilo que a gente não quer viver, que a gente não está feliz, que a gente não está gostando, de novo, é porque a gente está permitindo. É muito difícil. Mas é a mais pura verdade. Eu não sei se eu começo a falar sobre isso já nesse capítulo. Eu não... Eu, apesar de ter lido o livro, eu não vou lembrar se tem mais algum outro capítulo que vai falar por algo parecido, mas vou falar por aqui de uma forma resumida e breve. Podemos fazer um vídeo depois mais específico sobre isso, se vocês quiserem. Mas eu já passei por um relacionamento abusivo. E eu fiquei muito tempo nesse relacionamento abusivo. E eu fiquei porque eu me permitia, cara. Simples assim. Eu não estava feliz. Eu estava infeliz pra caramba. Vamos falar outra coisa. Eu vivia chorando. A gente vivia brigando. A gente vivia terminando. E era um relacionamento abusivo. Eu fui agredida nesse relacionamento por três vezes. E, assim, se eu fui por três vezes é porque eu permiti. Eu permiti a primeira, eu permiti a segunda e eu permiti a terceira. E... E tudo bem. Assim, não... Não ficaram mágoas. Não ficaram traumas. Graças a Deus. Eu sou muito bem resolvida com tudo na minha vida. Inclusive com o passado. E... Mas eu tenho plena consciência de que eu passei porque eu permiti. Sabe? Porque eu tenho essa mania insuportável de esgotar todas as possibilidades e de tentar até o final. Mas quando eu saí da relação eu saio assim de cabeça erguida e falo cara, eu tentei tudo o que eu podia. Se não deu certo é porque não era pra ser. Mas, assim, eu não vou falar em certo e em errado. Mas hoje eu não faço mais isso. Hoje, se eu vejo alguma coisa errada, alguma coisa que não me agrada, para. Tipo, não vai dar certo. Eu tenho na minha mente que eu não vou mudar a pessoa. Eu não quero mudar a pessoa por um motivo muito simples. porque eu não quero ser mudada também. Então, assim, meu foco quando eu estava antes de encontrar meu namorado era assim, eu quero encontrar alguém que eu goste da pessoa do jeito que ela é. E eu quero que a pessoa goste de mim do jeito que eu sou. Sabe? Eu já estive em dois relacionamentos abusivos. Um que durou alguns anos. Outro que durou, tipo, dois meses. Mas por quê? Depois desses dois anos eu aprendi, né? O que era um relacionamento abusivo. Eu aprendi a não querer estar mais nele. Então, assim, não me arrependo de nada que aconteceu na minha vida por um motivo simples. Todo o meu passado, seja ele positivo ou negativo, fez de mim a manda que eu sou hoje com uma carga de experiência gigantesca. que hoje, com Beirantes Meus 31, não abro mão disso, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito mais experiente, eu sou uma pessoa, assim, que aprendeu muita coisa com os próprios erros. Que é o que ela fala, inclusive, no começo do livro, né? Tipo, você está num momento ruim, você viver coisas ruins, tem o seu lado bom. E o lado bom é esse, cara. Você vai aprender muita coisa. E você vai aprender muita coisa que vai te livrar de problemas futuros. Então, assim, não é uma coisa fácil, mas que hoje me livra de problemas futuros, entendeu? Hoje, eu jamais estaria num relacionamento abusivo. Hoje, eu jamais perdoaria tanto como eu perdoei. Ou insisti, não sei se é perdoar, mas, assim, eu insistiria tanto quanto eu insisti, sabe? Eu não acho que a pessoa não é capaz de mudar, ela é capaz de mudar, mas, assim, comigo não ia rolar essa mudança, sabe? Ela poderia ser outra pessoa, ela poderia mudar com outra pessoa, mas comigo a história, assim, já tinha finalizado, já tinha perdido o respeito, e jamais ia voltar a ser o que era no começo, que também não era tão bom assim, ia ficar entre nós. Mas, é isso. Não vale a pena insistir tanto em coisa ruim. A gente tem que aprender os sinais, sabe? Assim, quando eu casei, no dia que eu casei, eu tive todos os sinais de que não era pra eu casar. Eu casei ao ar livre, né? Eu casei no sítio que a família morava. Então, assim, eu... Choveu no dia, assim, tava querendo chover. Meu pai caiu, ele se machucou, rasgou o terno, não conseguiu me levar no altar, quem me levou foi meu irmão. Depois no altar, ele me pegou, meu pai. Assim, mais próximo, né? Minha família atrasou, tipo, uma hora, eu fiquei, tipo, esperando um tempão. Um pedaço do bolo caiu, que eu acho que tinham três andares, ficou com dois andares. Sim, eu tive um milhão de sinais de que não era pra eu casar. Inclusive, a vontade de não casar. Assim, inclusive, o pensamento de, tipo, vou casar, mas eu sei que eu vou me separar. Mas eu vou casar mesmo assim, porque vai que eu tô errada. Vai que as coisas mudam, vai que as coisas melhoram. Tipo, não, gente, não melhora. Não melhora. Tipo, a gente brigou na lua de mel, sabe assim? Eu fiquei um dia andando sozinha na lua de mel, a gente foi pra Argentina, eu fiquei um dia sozinha andando na Argentina. Então, assim, e dois meses depois eu separei, né? Porque, assim, minha história é bizarra, sim. Eu morei três anos, eu casei, dois meses depois eu separei. Então, a gente tem que começar a perceber realmente os sinais e perceber que as coisas, tipo, não vão dar certo. E, tipo, tudo bem não dar certo, entendeu? Vamos pro próximo, vamos ficar sozinha, vamos aprender a se amar, vamos gostar de quem gosta da gente do jeito que a gente é e gostar da pessoa do jeito que ela é também. Sabe? Eu acho que é o mais importante, não querer mudar a pessoa. Respeitar o timing é essencial. De começar, de parar, de ligar, de não ligar, de se abrir, se fechar, de sair. Timing é tudo nessa vida. Tudo! Pode atirar a primeira pedra aí quem nunca platonizou uma história. Gastou um tempo danado colocando alguém que você mal conhece num pedestal porque resolveu que é o amor da sua vida. Estou dando exemplo de relacionamento porque este livro se chama Para Solteiras com Amor. Mas para as comprometidas que me derem a honra dessa leitura, vale também. Muitíssimo. Muitíssimo importante a gente saber a hora de ceder, de perder, de mudar de direção. Tipo, focou que vai fazer uma viagem para fora? Está há meses planejando os detalhes e dias antes de voar suas férias não saíram? Achou o apartamento dos sonhos e financiamento não foi aprovado? Prestou o vestibular e não passou na primeira fase? Poderia ficar horas e horas aqui dando exemplos básicos de frustrações em cima de coisas que a gente jamais terá controle. Nessas horas, nada vale, nada conta. Não adianta a melhor amiga cheia de boas intenções e frases feitas dizer que não era para ser, que vai vir coisa melhor e que lá na frente você vai entender o porquê disso tudo. Esquece, não adianta. Embora eu ache sim que as coisas vão se encaixando e fazendo sentido com o tempo, já entendi que não adianta chegar com autoajuda quando a pessoa está no meio do caos. Deixa ela viver o caos. Ela precisa passar por isso, se frustrar para se reorganizar. A gente fica tão hipnotizada com a possibilidade disso ou daquilo, da ilusão que criamos na nossa cabeça, que nos frustramos o tempo inteiro. São tantas expectativas que fechamos os olhos para o resto, para o tanto que sobra e que é muita coisa, muita coisa mesmo. Perdeu aqui para ganhar ali. Acredito bem na orquestra divina. Prefiro acreditar que nada é por acaso. Pegamos mais leve com a gente desse jeito. Perdeu o emprego, passou o susto. Vale pensar que aconteceu porque vai aparecer coisa melhor, não? assim faz doer menos e ninguém quer sentir dor. Eu saí de um relacionamento com a certeza de que tem algo muito maior me esperando por aí em algum lugar. Se é verdade ou não, eu saberei em breve, mas prefiro manter a convicção e acreditar. Também não tenho nenhuma pressa, não tenho prazo. Já se foi o tempo em que eu queria bater de frente com o tempo de Deus do universo, chame como quiser. Mas nosso é que o tempo não é. Isso a gente tem que concordar. Não foi agora? Sei lá, se vai ser amanhã, daqui a um ano, bora confiar no timing divino? Mas a vida não pode parar, ninguém tem esse tempo, não vem que não tem. Nem eu, nem você, nem ninguém. Não rolou, não está rolando. Sabe, sei lá, Deus, por que as coisas não estão saídas no nosso tempo? Ideal, milimetricamente calculado? Não tem passagem para tal data? Você não pegou a vaga? Foi demitido? Não passou na faculdade? Ele não está mais afim de você? A vida tira a gente do controle o tempo todo. Não adianta gritar, chorar, espernear. Não, já foi, está feito. difícil não poder controlar tudo. Sei bem, sou capricorniana, pense, mas é assim que é. Caio Fernando Abreu escreveu, acalma esse coração pequeno, aqui desespero, nunca resolveu o problema. E não é que é, o tempo precisa de tempo para poder funcionar. E é isso, gente. É o que eu falo, acho que desde o começo do livro, né? Tudo tem o seu tempo e tudo vai acontecer na hora que tiver acontecer. E isso serve tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, porque a gente está aqui nessa vida para aprender, a gente tem um tanto de coisa para aprender nessa vida e a gente aprende muito com as coisas ruins. Inclusive, o sucesso do meu relacionamento e o meu relacionamento ser tão bom, tão saudável, hoje eu ter um relacionamento saudável, hoje eu poder ser feliz como eu sou hoje, eu tenho certeza que isso leva muito da carga do passado que eu tive, muito dos aprendizados que eu tive no passado, e de não ser mais a mesma pessoa que eu era no passado. Eu era uma pessoa muito difícil com 18 anos, 15, 18 anos, assim, eu era uma pessoa teimosa, eu era uma pessoa cabeça dura, eu era uma pessoa intolerante, inflexível. Eu tive uma chavinha que virou quando meu pai faleceu, tive, tive essa chavinha e nem todo mundo tem. E eu mudei muito de uns 5 anos, já vai fazer, já de uns 5 anos para cá. Mas eu também tive uma mudança gradativa que foi acontecendo e que eu acho que acontece com todo mundo. E a gente tem que aprender com os erros, a gente tem que aprender a evitar os erros de novo, e não cometer eles novamente, e as coisas boas vão vir quando nós tiverem que vir. A gente não tem controle, a gente tem que parar de querer ter controle tanto das coisas, das pessoas, das situações, dos sentimentos. Não tem como, cara. Eu hoje vivo uma relação que eu jamais imaginava com uma pessoa que eu jamais imaginava que eu nem conhecia, eu conheci do nada, de repente, caiu assim, caiu no colo. Simples assim. Então, é real, sabe? Quando tem que acontecer, vai acontecer, e é isso. Vamos respeitar o timing. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo desse livro. se vocês quiserem dar sugestões, perguntar qualquer coisa, fazer qualquer comentário, é só deixar aqui embaixo. Se vocês gostarão do vídeo, deixem o sino, like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.